Olá, eu sou Leonora Líven, sou advogada e professora de Direito das Famílias e das Associações e hoje, dia 2 de abril de 2020, eu venho a convite da desembargadora Cristina Tereza Gáulia e da Emerge reafirmar a importância na abordagem social e jurídica sobre as famílias homoafetivas no Brasil na conquista dos direitos igualitários e democráticos para o livre exercício dos afetos. Eu identifico que ainda há uma grande tensão, lei e sociedade, na realização das identidades dessas famílias e como que a narrativa jurídica ainda precisa ocupar espaço para o reconhecimento da condição humana e das liberdades, especialmente em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e também das pessoas transexuais. Casamento é uma escolha, independente do sexo ou da identidade de gênero, a forma de constituir uma família ou de organizar as suas relações jurídicas. As mesmas garantias, elas devem ser estendidas a todos, assegurando que as famílias estabeleçam de forma não hierarquizada e sem prevalência de autoridade um espaço de realização de direitos e também dos seus afetos. As mudanças implicam em maturidade cultural e jurídica e na relativização de valores até então arraigados da sociedade para fazer valer as novas famílias, dando efetiva importância à subjetividade humana como valor, como vetor de todas as garantias civis, como direito à liberdade de escolhas e ao livre exercício da sexualidade e das afetividades. Compreender as diferenças entre as pessoas e as relações afetivas e sexuais exige desconstruir narrativas históricas e religiosas e atribuir proteção jurídica e atuar exatamente em nome dessas garantias e dos direitos humanos fundamentais e inerentes às diferenças. Essa é a reflexão de hoje. Abertura 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 Obrigado.